Feiticeira, feiticeira, eu não posso... Feiticeira, 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 grande sucesso! Feiticeira, sou mulher que me apaixonei... Canção regravada por Amado Batista. Essa canção foi gravada no álbum Negócio da China. E junto com esse álbum, as canções... Que Saudade, Louco de Amor, Três Marias, Viola Cabocla, Quarto de Mansão... Feiticeira, a rua em que você morava, quero você... Amor Antigo, Castelo de Sonhos, O Ritmo da Chuva, És Meu Amor, A Raposa e as Uvas... É uma canção que foi grande sucesso na voz de Carlos Alexandre, interpretada aqui, regravada por Amado Batista. Esse álbum, O Negócio da China, chamou a atenção porque ele foi um álbum de regravações... Onde Amado Batista prestou homenagens aos grandes nomes da música brasileira. Cantores como os cantores da canção, Quarto de Pensão, Castelo de Sonhos, Ritmo da Chuva, A Raposa e as Uvas, de Reginaldo Rossi. A canção feiticeira de Carlos Alexandre e o grande sucesso que foi o Negócio da China, a canção também nesse álbum. Amado Batista, álbum Negócio da China, com grandes sucessos e regravações que marcaram época na música popular romântica brasileira. Um abraço a todos. E por aqui estamos sempre conectados nas boas músicas. Já falei pra você... Já falei pra você...